Não pode ficar apenas lembrando, mastigando, remexendo no baú das memórias. E não importa que as coisas lembradas sejam más ou tristes, ou miseráveis ou cruentes. Elas já foram vividas, não oferecem mais perigo algum, porque tem o tempo. O tempo burila o troço. É bom isso, eu preciso falar agora. O que ele está fazendo mesmo? Ah, tudo nesta vida começa sempre com, era uma vez. Era uma vez Miguel Queçá, o homem que desistiu de tudo e nunca mais. Enterrado vivo, diziam, demente, mania, mas ele não se importava. Tinha suas próprias memórias para lembrar. E quando eu estiver cansado de pensar no que vivi, ainda me restarão os livros. E foram sempre o que mais amei, desde o mundo. E que carregam poucas histórias dentro deles. Todas as histórias do mundo. Que maravilha. Nenhum contato com o mundo lá de fora. Esse maldito mundo que chamam de real. Nunca mais filas nos bancos. Nunca mais sinais fechados. Nunca mais correria, ansiedade, ansiedade, violência. Nunca mais desejo, nunca mais pessoas, nunca mais ninguém. Só o essencial, o indispensável, o estritamente necessário. Depois, qualquer problema, sempre existe o velho e bom telefone. É só pegar e ligar. Eu tenho aqui o número da pizzaria, do supermercado, da locadora de vídeo, do bom socorro. Aqui é da delegacia, se for preciso. A gente nunca sabe. Rápido, eficiente, moderno. Hoje em dia, tudo tem entrega à adolescência. Até o sexo. Alô, o que tá valendo? Quem? É a tia Flora? É, me deu de quem? Me deu de quem? Fala mais alto, querida. Ligação tá péssima. Me deu de quem mesmo? Que nada? Queijada? Arquestada? Sei, sei. Espanhol. Não, não é mais esquecido, meu bem. É esquecido. Esquecido, é. É esquecido. Não, não tem ninguém aqui com esse nome, não. Quer dizer, te tinha, mas não tem mais. Viajou. É, estádio legal, viajou. Não, não sei pra onde, coração. Eu nem conheço ele. Eu só fiquei com o apartamento. Liga pra informações. É, informações. Vamos lá pro dono, né? Sinto muito, amor. Tchau. Paciência. Paciência. No começo vai ser assim mesmo, afinal, eu nunca falei pra ninguém desse meu plano. As pessoas vão ligar, insistir, perguntar. Sabe? Tá. Em seguida, todo mundo se acostuma. As pessoas esquecem umas das outras com tanta facilidade, não é mesmo? Como é mesmo que minha mãe dizia? Cura? 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 Quem não é visto, não é lembrado. Longe dos olhos, longe do coração. Pois é? Não é. 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 Mas talvez seja melhor tomar uma providência. Isto é uma gravação Miguel viajou Não disse quando voltar Talvez nunca Inútil deixar recado Depois do sinal Depois é, é tão pouca gente mesmo, né? O Guilherme, o Alcoxarifado A Silbana lá no banco O Zeca da livraria e tem mais A Tia Flora, claro A Tia Flora está tão velha E surta, está tão esclerosada Que ela nem vai achar esquisita E Tem também a A Carolina Mas eu acho que a A Carolina nem tem o meu mundo Nunca pediu É bem, nunca o fez Nem pai ou mãe Nem irmão ou filho Nem vizinho Nem credor Nem namorada Eu esperei tanto por esse dia Mas tanto, tanto, tanto Foi uma luta Sem trevas Vem sim Eu estou cansado Nem sei quando estou pensando Ah, não tem problema não A partir de hoje eu tenho Todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Para não fazer mais nada Só dormir Sonhar Como é que é? Ah, tão cansado Só um soninho Só um pouquinho Ai, que cansaço enorme Meu Deus Imenso Do tamanho Do mundo Da Partiu Do wollho Do 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 A mancha, onde está a mancha? Ela estava aqui agora mesmo, não pode ter sumido assim Bem aqui, ela estava bem aqui E era clara, isso eu me lembro, não era uma mancha suja, não era uma mancha feia Era só de outra cor, bem clarinha Azul celeste, amarelo a água, lilás, violeta Eu não sei, eu lembro Eu acho que eu estava dentro dela, era isso Ela não estava em volta de mim, feito uma rede, uma teia, uma cor Eu estava parado no meio dela, era isso, como numa poça da água da chuva eu estava Era mesmo Uma rede Uma jala Não sei, não lembro Tão clara, meu Deus Em algum lugar ela deve estar As Índias O caminho das Índias Pérsia, Etiópia, Madagascar E o novo mundo Dizem que existe um novo mundo do outro lado do mar sem vir Como será por lá Como será o perfume das manhãs do novo mundo Especiarias, araras e piscos Mas onde estará a mancha? É, talvez aqui, um pouco ao sul de Trebizonda Acho que esquisito Trebizonda não existe nesse mapa Mais ao norte, quem sabe? Estranho Aqui deveria estar localizado para sarca, mas também não está E onde estará as terras de Camaritá? Ela tem que estar aqui Em algum lugar Se ela não está aqui, ela não existe A menos que existisse apenas dentro do meu próprio cérebro Uma mancha no meio dos meus colos Um gangro, um derrame, um aneurismo Mas não dói Não pôs Não sangra No meu corpo Na minha pele Como uma tatuagem Uma queimadura Mas eu não sinto nada Eu já disse que eu não sinto nada Faz tempo que eu não sinto nada Nem mesmo Aquela sensação Assim, quando Quando entra água no ouvido, assim Nem mesmo Um zumbido Uma vertigem Uma lataritite Não Nada Miguel Esteban Vilha Verde Este